Bom gente, eu vim trazer pra vocês um conteúdo bastante massa e que realmente está funcionando Eu vou mostrar pra vocês logo mais a prova de saque de um aplicativo que está pagando tudo certinho Gente, não é mentira, não é fake Eu vejo vários vídeos no Youtube de pessoas falando de aplicativos que pagam que isso, que aquilo Mas quando a gente testa, quando a gente passa a maior parte do nosso tempo dedicando ao aplicativo Quando a gente tenta jogar pra ver se realmente vai ter algum lucro lá na frente A verdade é que o aplicativo não paga E dentre esses vários aplicativos que eu testei, gente, eu trouxe pra vocês hoje o Clip Claps Eu não estou falando isso à toa, porque ele realmente paga, gente Eu saquei mais de 160 reais neste aplicativo Ao total foram 18 dólares Se você quer saber realmente se funciona, não assiste esse vídeo Que no final eu vou estar mostrando pra vocês a prova de saque, gente Ele realmente funciona O nome do aplicativo é Clip Claps Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a metodologia Como é fácil você ganhar aqui nesse E lembrando, você já começa ganhando 1 dólar Você ganha 1 dólar apenas por entrar e logar nele Usando o código que eu vou passar pra vocês mais tarde Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos logar no Clip Claps Ó, ela é uma plataforma bastante simples Você só precisa o quê? Assistir vídeos, ó É como se fosse o Instagram Como se fosse o Facebook Tem vídeo, tem fotos Você não precisa comentar, não precisa curtir Você só precisa estar visualizando ele Como vocês podem ver aqui embaixo, ó Tem um reloginho aqui, quanto tempo, ó 5, 3, 2, 1 Assim que eu atingir o tempo determinado Eu ganho uma caixinha de presente Um baúzinho que a gente abre logo mais depois Assim vai Como vocês podem ver no reloginho aqui embaixo No canto inferior esquerdo Já começou uma nova contagem de tempo 2 minutos e 7 segundos pra ligar Uma próxima caixa de baú que eu abro no final Clicando aqui embaixo No baú do meio, gente Como vocês podem ver, ó Ele abre aqui uma aba Onde vocês podem ver como ganhar essas moedas Essas moedas, elas são convertidas em dólar Você vai jogando, vai assistindo vídeo E você vai abrindo Cada baú desse aqui tem uma recompensa Ao você alcançar determinado valor em moedas Você pode trocar ele por cento de dólar Que no caso aqui, ó Dá um exemplo pra vocês Você clica aqui em cima do dinheiro, ó E aqui diz quanto é que eu tenho de moeda E quanto é que ele é convertido Aqui embaixo pode ver o valor O valor 0,8 USD Ou seja 0,8 cento de dólar Que seriam 48 centavos É muito bom, gente Ele realmente paga, ó Como vocês podem ver aqui embaixo Ele fala aqui sobre baúzinhos E voltando aqui na opção A gente tem Mostrar aqui pra vocês Clicando em Mi Ó Clicando em Mi Você tem a opção de joguinho, ó Como vocês podem ver aqui nesse joguinho Você escolhe um desses joguinhos O que eu prefiro O que eu recomendo pra vocês É jogar o aquário Por quê? Porque o aquário Ele dá bastante moeda, gente E você lá Você pode ganhar peixes Peixes que também valam cento de dólar Como vocês podem ver, ó É bem recente pra mim esse jogo Eu não jogo ele há muito tempo Eu jogo ele há apenas Duas, três semanas Mas eu já consegui ganhar dinheiro nele E o melhor Ele realmente tá pagando Como vocês podem ver Meu aquário ainda é novo Aqui Clicando aqui nessa aba de amigos Eu tenho os amigos que eu convidei, ó Que já estão aqui comigo E estão ganhando também Como vocês podem ver, gente Cada peixe que você ganha Ele vale Uma certa quantidade em ouro Vou clicar aqui, por exemplo, nesse peixe aqui Que parece o cabelo do Neymar Olha só Ele tá valendo 193 moedas Só que eu quero chamar atenção pra vocês Pra esse peixe, ó O peixe dourado O peixe dourado Ele vale cento de dólar Ele vale dinheiro Ele está no nível Nove E tá valendo vinte centavos Mas, gente Não vendam esse peixe Porque lá na frente Ele vai valer muito mais Quer ver um exemplo? Vou clicar aqui em Em Rank Em Rank Ele mostra que Em primeiro lugar Tá a Kendra E o peixe dela Está valendo Onze Dólares E sessenta E dois Centos de dólar Gente Isso Se for converter Em real Dá mais de Oitenta Noventa reais Gente O dólar Tá quase Cinco reais E por dia Depois Se tiver errado Nos comentários Mas, gente Está valendo Bastante Dinheiro Se você for clicar Aqui na moedinha Vamos visitar O primeiro lugar Que é o Joseph Vamos visitar ele Eu não sei se ele tem o peixe Olha, mas esse aquário Ele já é bastante avançado Vamos clicar aqui no peixe azul Pra ver quanto é que vale O peixe azul dele Vale Cento e sessenta e quatro Em mil novecentos e cinco Moedas A cada cem mil moedas Equivale a um dólar Quando você completar um dólar Você pode ir lá E trocar ele por um dólar A cada dez dólares Você faz o saque Lembrando que o primeiro saque É de dez centos de dólar Que você já pode fazer Assim que você loga Gente Você já ganha um dólar E pra confirmar sua conta Você já pode fazer o primeiro saque Que é de zero vírgula dez centos de dólar Pra você realmente testar E comprovar que funciona E esses dez centos de dólar São no total Cinquenta centavos Gente Essa aqui é a minha conta Aqui a gente pode coletar Aqui na inferior esquerda Coletei a ração Ó E eu vou alimentar os peixes Ó Aqui ó Estou jogando raçõezinha A base vão se alimentando Eles vão evoluindo E a gente vai vendo essas pérolas É muito legal esse joguinho Ó Porque cada vez que eles comem Eles vão evoluindo Aqui tem shopping Gente Eu vou me aprofundar um pouco mais Sobre o aquário Em outro vídeo Mas eu quero mostrar pra vocês Hoje o aplicativo Vamos voltar aqui Então Como é que você ganha dinheiro Como eu falei pra vocês A gente assistiu o vídeo lá A gente Ganha baús E a gente abre Beleza ó Clica aqui em Headwatch Mas primeiro que eu quero chamar atenção Pra vocês aqui Pra roleta especial Gente Essa roleta especial Ela tem prêmios muito bons Como vocês podem ver aqui agora Ó Essa aqui é a roleta Ela pode dar três dólares Pode dar Um dólar, dois dólares O maior prêmio é de três dólares Como você ganha aqui Simples Você apenas clica aqui em Share Que ela roda a roleta Opa Não tô podendo Que eu rodei Eu rodei agora um pouquinho Mas aqui do lado Esquerda tem a opção Look Spin Vamos lá Clicar aqui ó O que você perde Eu tenho cinco chances Clicou a primeira Ela roda Vamos ver quanto é que eu vou ganhar Ó Ganhei sem moedinhas Tá bom Clicar mais uma vez Ó Ganhei três cento de dólar Gente E ele já acreditava Direto pra minha conta Ali em cima No dinheirinho Como vocês podem ver Ele já vai calculando Roda mais uma vez Ganhei mais um cento de dólar Ali em cima Ele tá contando E é assim gente Você vai juntando E ao chegar Ao valor Que é o mínimo Pra saque de dez dólares Você já consegue sacar E gente Ele realmente paga Você pode dizer Ah mas é difícil Chegar a dez dólares Não é difícil É muito fácil Você só precisa jogar Que outro jogo Te paga de verdade Pra você se divertir Não é verdade Ó Como vocês podem ver Aqui ó Meu saldo já está Em um cento de dois dólares Sendo que eu já fiz Nesse aplicativo Dois sacos Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Acompanha comigo Agora a melhor parte Vamos abrir os baúzinhos Que a gente ganhou Ó Como vocês podem ver Aqui embaixo Tem opções de raspadinhas Tem raspadinha Que dá dez dólares Tem raspadinha Da Amazon Que também dá dez dólares Tem raspadinha Que dá dez dólares Aqui embaixo Como vocês podem ver Cada uma tem uma probabilidade Ó Aqui essa raspadinha Dez dólares Pra dar dez Dez dólares Ó É quatro por cento De chance Aí tem prato e bronze Pode ser que ele venha Em um prêmio Aqui embaixo Como vocês podem ver Também tem aqui Huffle Huffle São o que? São dinheiro Que a gente troca depois Tá Vamos ver como é que funciona Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na prática Ó Eu vou clicar aqui Nesse baúzinho Aqui em cima Tem dezenove baúzinho Tem um baúzinho de ouro Mais um baúzinho aqui lá Se você clicou aqui em cima E vai abrindo os prêmios Aqui eu vou clicar Vem cinquenta moedinhas Vem mais cinquenta moedas Mais cinquenta Beleza Olha só Vem cinquenta Vamos abrir mais uma Beleza Vamos abrir aqui agora É muito simples gente Você só precisa assistir os vídeos lá Que você vai ganhando Baúzinhos que você abre Ó Como vocês podem ver Que eu acabei de ganhar Ó Ticket da 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 Amazon Ele funciona assim Quando você chegar a 120 Aqui você já pode ir lá Raspar Vou mostrar pra vocês Aqui na prática agora Vou abrir isso aqui Bem mais rápido Isso aqui Ele dá bastante prêmio Só um baúzinho A gente vai abrindo Ó 110 Daqui a pouco posso Ó Isso aqui eu já posso raspar Gente Vou raspar pra vocês Daqui a pouquinho Vocês vão ver Olha só Ganhei 10 aqui Tem aí Ó Que eu também já posso raspar Eu agora vou raspar Pra vocês mais chave Vou clicar aqui em Open Game Olha só os meus prêmios Ó Eu vou abrindo Ó Como vocês podem ver Daqui a pouco eu já vou poder Fazer raspadinha lá pra vocês Pera só 23 Tá Pra não demorar muito o vídeo Gente Eu vou ver se eu já consegui Atingir a meta Tá Olha só Como vocês podem ver aqui Já abriu a opção Prêmio de raspadinha Eu vou começar Raspando Essa aqui de baixo Gente Vamos lá Me deem sorte Vamos ver se eu vou conseguir Ele é muito legal Ele vai abrir aqui Carregar E a gente escolhe Uma raspadinha pra fazer Só pra vocês verem Como é que funciona Como é que funciona Mergando um pouquinho aqui Eu escolho uma dessas raspadinhas E eu raspo Se eu escolho Eu posso achar Ó Confirma Olha Eu ganhei 200 de dólar Mas vamos ver o prêmio Olha só onde estavam os 10 dólares Gente Tava aqui no meio Eu não apertei ali Olha Tinham dois prêmios de 10 dólares Se você apertasse ali em cima Você já ganhava esses 10 dólares E ia direto pra sua conta Você já sacava gente E foi dessa forma que eu saquei os 10 dólares Eu não precisei Indicar pra nenhum amigo Eu só apenas ganhei nas raspadinhas Mas é claro Se você indicar é muito melhor Agora eu vou mostrar pra vocês gente Olha só Eu ganhei 200 Vou abrir Mais um aqui pra vocês verem Vou abrir esse aqui Confirmar Quase gente Quase que eu ganho Aqui Confirmar Ganhei 40 centos de dólar Aqui só tinha 40 centos Mas é assim gente Que a gente vai ganhando E ele vai enchendo E pra terminar o vídeo gente Eu vou mostrar pra vocês Aqui Como é que você vai fazer Pra você já começar com 1 dólar Olha Já atingi 2 dólares Daqui pra 3 dias Eu creio que já consigo alcançar os 10 dólares Mas como é que você vai fazer Pra você já começar ganhando Você vai clicar aqui em render E quando aparecer essa telinha aqui Você vai digitar um código Que eu vou mostrar pra você agora E você já vai começar Com 1 dólar na sua banca Gente Lembrando Você não é obrigado a colocar O meu código Você pode pegar qualquer código por aí Mas se você botar o meu código Você vai tá me ajudando E você vai tá me incentivando A trazer mais conteúdo pra vocês E eu vou falar sobre aplicativos Que realmente pagam No Play Store Que realmente dão recompensa Tá bom Agora eu vou mostrar pra você aqui A prova de saca Bati um print aqui pra vocês Bem rapidinho Pra vocês verem aqui A prova de saca Ó Essa aqui é a minha conta Paypal Gente Eu criei a minha conta Paypal Tem 3 semanas 4 semanas Mais ou menos um mês E como vocês podem ver aqui Ó Nas suas atividades Eu recebi Os dois principais pagamentos Que foram de 10 dólares Ó 9,75 USD 9,75 USD Que foi da Grand Channel Entertainment Que é A empresa da Clip Claps Ela realmente tá pagando Gente Ela me pagou Eu tô mostrando pra vocês E realmente funciona Como vocês podem ver aqui abaixo Eu tô dando pra vocês O passo a passo O passo a passo Pra você já começar ganhando um dólar O que você tem que fazer apenas É baixar o Clip Claps Se cadastrar com o Facebook Vai no baú escrito em RedWords Como eu mostrei pra você Clica em Render No canto superior direito E coloca O seguinte código Que eu vou botar Tem minha descrição Que é 7FAD 2EBT Gente Ele tá pagando Aproveitem gente Ele é muito 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 bom O prazo dele é de 3 a 7 dias úteis Pra cair na sua conta Paypal A minha levou apenas 3 dias Gente Isso é muito legal A gente pode ver dessa forma Que o aplicativo Ele realmente É sério Então gente Se vocês puderem dar essa força ali Eu me trazer mais vídeos Insira o meu código aqui Mas você não é obrigado Tá bom E é assim que a gente ganha dinheiro aqui Então pra terminar o vídeo Eu vou raspar aqui A raspadinha da Amazon Vamos ver o que eu vou ganhar nela Bastante simples Não vai te custar nada Você só vai precisar baixar e jogar E assim que você for comando Você vai ganhar É melhor ganhar dinheiro Jogando do que não ganhar nada Jogando em outros app Né gente Vou raspar aqui Olha só Eu ganhei um peixe gente Eu vou explicar mais sobre esse peixe Pra vocês no outro vídeo Tá bom Vou fechar aqui Gente Eu vou ficando por aqui Na próxima a gente se encontra Gente Mas se cadastra Nesse aplicativo Que ele realmente Tá pagando Tá bom Abraço gente Boa sorte ali Deixa nos comentários Gente O que vocês acham do aplicativo Deixa no comentário Também Os códigos de vocês Pra as pessoas usarem Se elas quiserem Vamos lá Gente Vamos ganhar dinheiro Nessa quarentena A melhor coisa é a gente ganhar dinheiro Tando em casa Na verdade Valeu Só pra acrescentar pra vocês Eu esqueci de lhe falar Como você vai sacar esse dinheiro Gente Tá vendo essa opção Aqui em cima Dinheirinho 234 SD Você só vai precisar Clicar em cima dele Clicou Aparece a opção de saque Pra você que vai começar agora Vai aparecer uma opção de saque De 0,10 cento de dólar Gente Você pode estar fazendo isso Pra confirmar sua conta E testar E aqui tem as opções De saque Aqui tem 10 US 10 dólares Pela Paypal 10 15 20 45 50 Quando você atinge 10 dólares Você vai clicar aqui em 10 dólares Aqui ainda não tem Porque eu já fiz saque recentemente E você vai transferir Para sua conta Paypal Gente É muito simples Tá bom Então lembre-se de usar aquele código Que eu mostrei pra vocês Que vai estar aqui na descrição também Pra você já começar com o dólar Gente Vai ser muito mais rápido Pra você ganhar Tá bom Forte abraço